Eu fiz o meu próprio GTA, se liga moleque, gigaton roubo de carros, autos rolês na cidade gigatônica E tem carros e motos pra você pegar, olha que legal E prédios pra parecer uma cidade E becos e lugares secretos E pra deixar ainda mais interessante, ainda tem a floresta dos mistérios Pra você ir com seus amigos achar o pé grande Que medo! Não, eu acho que ninguém vai querer jogar essa tranqueira aí Aliás, fazer o meu próprio GTA é uma expressão meio forte, nem dá pra chamar de jogo Um personagem que anda nesse cenário muito louco aí Mas eu fiz uma cidadezinha estilo GTA, onde dá pra você pegar carros e andar e tal O lance é que eu baixei uma engine de criar jogos e tal E queria fazer uns experimentos, brincar um pouquinho, criar alguns cenários, nada muito sério Talvez pra trazer um conteúdo aqui pro canal e deu isso daí Olha só que interessante Eu vou contar como que eu cheguei nisso daí Antes de mais nada, eu não manjo nada de desenvolver jogos Eu não faço a menor ideia de como faz um jogo Mas eu confesso pra vocês que eu sempre tive curiosidade de tentar fazer alguma coisa em algum programa Alguma engine, de brincar um pouco, criar cenários e tal E essa curiosidade aumentou um pouquinho mais quando eu fiz um merchan pra uma plataforma chamada Core Há um tempo atrás Era uma plataforma tipo Roblox E eu confesso que eu achei divertido ficar ali Compondo alguns cenários, né? Colocando um personagem ali pra se movimentar entre esse cenário e tal Achei bem interessante Então, esses dias passou algo pela minha mente Será que eu consigo criar um jogo simples? Nem que seja um jogo simples ali e tal Será que eu consigo fazer um GTA? Haha, é claro que não, né galera? O GTA é um jogo muito complexo por natureza É um estilo difícil de desenvolver Imagina, a Rockstar gasta milhões pra fazer GTA Simplesmente não tem como Mas a real é que eu só queria criar um cenário mesmo Com um personagem andando nesse cenário Consiga pegar veículos e se locomover nesse cenário Com uma cidade e uma floresta Não seria um GTA exatamente Mas tipo, um rascunho mínimo de um GTA Pra fazer um vídeo aqui pro canal Na minha mente, isso não parecia algo tão complicado Ou sei lá, talvez criar um joguinho simples Bem básico do básico do básico Será que sai alguma coisa? E outra, eu não tenho intenção de criar jogos sérios, né? Eu só tenho intenção de brincar aqui mesmo Criar cenários Eu achei interessante Eu então comecei a pesquisar sobre desenvolvimento de jogos Eu acho que todo mundo sabe que existem as engines E as mais famosas hoje são a Unity e a Unreal Que são ferramentas poderosas pra criar jogos E são gratuitas E tem outras engines por aí também, né? Tem também as pessoas que criam jogos sem ajuda de engine Programando tudo do zero em um compilador Mas eu acho meio loucura Eu acho que recusar ajuda de engines hoje em dia Deve ser meio embaçado, hein? Ainda mais que, no caso de engines Você ainda pode contar com as ajudas dos assets Pra fazer algo que você não consegue Bom, eu então baixei a Unity Instalei no meu PC E bom, o que que tá acontecendo aqui? Rapaz, eu nem tô entendendo nada O que que eu faço aqui? Pra onde que eu vou? Quando você baixa um programa novo no seu PC A estranheza que você enfrenta é gigantesca Você não faz a menor ideia de pra onde você vai Eu então comecei a clicar na tela Pra tentar fazer alguma coisa Mexendo e tal E eu já consegui entender um pouquinho do lance 3D Eu já sei o que é um plano cartesiano Sabe aquele negócio da escola? Que tem o XYZ pra localização? Então, aquilo é importante aqui, meu amigo E já consegui colocar algumas formas geométricas no cenário Olha que legal Uma hora ou outra eu acabava me perdendo com a câmera Porque eu não sabia usar a câmera do programa Mas eu assisti um tutorial, né? Mostrando todos os botões das câmeras e tal E começou a ficar legal Consegui então colocar um plano dali Consegui colocar física nas coisas Fazer uma forma, cair do espaço Olha só Lembrando que a Unity já vem com tudo isso programado Eu então baixei um kit de iniciante da Unity Que já vem com um personagem que se movimenta E usando tutoriais Fiquei brincando de trocar skin do personagem Baixei skins em um site chamado Mixamo Que é onde as pessoas baixam animação Aprendi a mexer um pouco com o terreno A Unity tem ferramentas absurdas pra criar terrenos Criei um terreno Coloquei textura aleatória mesmo Criei uma floresta A Unity tem bastante ferramenta nativa pra você criar coisas E olha só que interessante Criei um cenário Não dava pra fazer nada Só andar mesmo Mas olha aí moleque Eu criei um cenário Daí eu comecei a brincar com as cores do cenário Coloquei um fog Baixei uns assets de Skybox E isso aqui já dá um gás do tipo Cara eu já fiz alguma coisa funcionar aqui Mas a real é que Não daria pra passar daqui Se eu fosse tentar fazer alguma coisa além disso Eu não ia conseguir Porque essa movimentação Foi criada pela própria Unity Tem um script que a Unity fez Pra avançar Eu precisaria entender um pouco De como esse personagem se movimenta Eu ia ter que começar a mexer em coisas um pouco mais complexas Então eu resolvi ver um tutorial que ensina movimentos básicos na Unity Que ensina o personagem a fazer alguns movimentos e tal Eu olhei um tutorial e no tutorial tinha o famigerado código O famoso programar Escrever linhas de código E a minha primeira reação foi Bom É galera Acabou a graça Acho que eu já cheguei no limite aqui Não No dia seguinte eu resolvi tentar de novo Baixei o programa pra compilar scripts E fiz tudo que o tutorial ensinava Mas na hora de executar Não funcionava igual o cara da internet ensinou E obviamente isso deveria ter acontecido Por causa de algum erro de digitação E eu costumo errar bastante digitação Porque eu digito muito rápido E pelo que eu pesquisei C Sharp é bastante sensível a caracteres errados Errou um bagulhinho Já era Nada funciona Isso aí pra mim é um Dó sustenido Isso aqui Pra mim é isso É Programação não é minha praia não Então Minha aventura de fazer algo na Unity Iria terminar por aqui Mas aí Eu lembrei de uma coisa Vocês já ouviram falar em Visual Scripting? Visual Scripting É uma forma de programar os elementos de um jogo Sem usar códigos É como se você montasse em pequenas peças Que executam ações E você não precisa digitar código O Visual Scripting diminui muito a barreira de programação Para as pessoas começarem a criar jogo É excelente para artistas e designers Que não tem facilidade com linhas de código Ainda é difícil Tem um aprendizado bem complexo Mas é bem mais tranquilo do que escrever linhas de código Literalmente Existem algumas facilidades E é mais difícil cometer erros Porque as funções já vêm todas prontas Não tem como você digitar um F maiúsculo E a porcaria do programa não conseguir executar Porque aí você digitou maiúsculo Eu acabei lembrando de um jogo muito famoso Chamado The Big Tree Que é um jogo de uma raposa e tal Que fez bastante sucesso na Steam E o criador não escreveu uma linha de código Só usou Visual Scripting Comprou alguns assets e tal O jogo fez um sucesso tremendo E pelo que eu andei lendo É quase um clássico do Visual Scripting Inclusive hoje tem desenvolvedores Que se especializaram em Visual Scripting Criam jogos complexos e espetaculares Pelo que eu li O Visual Scripting tem algumas fraquezas Em relação à programação tradicional Mas é uma ferramenta muito poderosa Daí eu pensei Será que eu consigo fazer algo usando o Visual Scripting? A Unity tem duas ferramentas de Visual Scripting O Playmaker e o Bolt Porém, hoje em dia O Bolt é gratuito Então, obviamente, foi a minha escolha O cara da raposinha fez no Playmaker Mas não tem problema não Vamos de Bolt mesmo E isso aqui é só um experimento, né não? Eu então baixei o Bolt e comecei a testar Vi uns tutoriais no YouTube De movimentação básica usando o Bolt Coloquei uma cápsula na tela Coloquei o Bolt Fiz o que o tutorial mandava E... Tcharam! Funcionou! Caramba! Eu consegui fazer uma forma de se movimentar Em um plano apertando alguns botões do teclado Depois eu vi mais um tutorial E consegui fazer o personagem pular Mano, eu já conseguia fazer algumas coisas básicas Comecei a trocar algumas coisas no tutorial Pra ver se funcionava O legal foi que eu comecei a entender O funcionamento do Bolt Eu então coloquei uma câmera A Unity tem um sistema de câmera Que simplesmente vem com tudo pronto Você não precisa criar Programar a câmera e tal Tá ligado? Vem com um menuzinho pra você ajustar E olha aí Uma cápsula que se movimenta Em terceira pessoa Isso é legal pra caramba, cara Então eu resolvi ir mais a fundo E comecei a brincar com as animações Vi mais tutoriais no YouTube Baixei umas animações no site Mixamo Briguei bastante com o animador Hora ou outra o bagulho bugava Dava errado Esquecia de fazer alguma coisinha As animações Quebrava tudo Mas eu consegui fazer um personagem que andava Olha que legal Mas aí começaram a aparecer os primeiros problemas O personagem sempre andava na mesma direção Não importando a posição da câmera Então se eu virasse a câmera com o mouse Ele continuaria indo pra mesma direção Porque ele vai pro eixo X Ele não muda a movimentação Eu precisava de alguma coisa Que mudasse a direção do personagem De acordo com a câmera E eu simplesmente não consegui Eu vi tutoriais Mas algumas coisas começaram a ficar Um pouco mais complicadas Do que eu conseguiria suportar Começou a surgir umas paradas De ângulo Euler Com a Ternion Sei lá, mano Euler é o cara que mora ali na esquina Tá ligado? Eu até entendi um pouco Do que é um ângulo Euler Mas no jogo ainda tava confuso pra mim Porém Eu queria fazer o personagem Mudar de direção Daí eu copiei o esquema De um gringo Onde a direção do personagem É mudada pelo mouse E fica uma câmera travada Na parte de trás do personagem Não fica aquela câmera livre Que eu gosto bastante Fica uma câmera Meio que de Battle Royale Tá ligado? Mas ah Deixa assim mesmo Tá bom Bom Eu queria fazer o personagem Entrão entrar em um veículo Então como que eu ia fazer isso? Bom Primeiro Tem que fazer um veículo E como eu queria fazer um negócio simples Eu pensei Eu vou tacar um carro De qualquer jeito aí mesmo E movimentar E já era Bom Aí a gente tem uma ferramenta Pra criar um veículo E colocar rodas nele E usando um tutorial De um brasileiro Aqui chamado Crie Seus Jogos Eu consegui criar um placeholder Pra um veículo E consegui meio que adaptar As funções Pro Bolt Só que por algum motivo Eu não consegui fazer funcionar direito Primeiro o veículo Andava sozinho Pra esquerda A roda não vira E depois de muita briga Eu criei um veículo Todo bugado Que vira de um jeito estranho Mas ah Que se dane Eu só tô brincando mesmo Tá funcionando Dá pra controlar Se você quer um veículo Com jogabilidade boa Vai jogar força mano E eu queria fazer o personagem Então pegar o veículo Na minha cabeça Funcionaria assim O personagem chega perto do veículo E no momento que eu apertasse um botão O personagem sumiria E eu passaria a controlar o carro Só que o carro Não poderia ser controlável Enquanto eu estivesse fora dele Porque no meu Quando eu apertava os botões Tanto o personagem Quanto o carro Andavam pra frente Eu precisava que os controles do carro Ficassem desativados Quando eu chegasse perto do carro E o personagem sumiria Eu então olhei tutoriais De entrar no carro Que nem na internet Nenhum de Bolt Só de programação normal mesmo Mas eu tentei adaptar pro Bolt E coloquei um esquema assim Tem uma função Chamada Parent Que meio que une os dois personagens E tal E uma outra função Chamada 1 Collision Trigger Que as coisas só funcionam Enquanto tá um objeto Junto com o outro Eu confesso que eu não entendi Ainda muito bem o Parent Mas Eu taquei um monte de função Que apareceu na minha frente Tentei fazer funcionar E funcionou galera Eu consegui fazer o personagem desaparecer E fazer somente o carro funcionar Eu pensei Mano é quase um GTA Mas agora eu precisava fazer o personagem sair do carro E principalmente Fazer o controle do carro Só funcionar Depois que eu apertasse o botão E eu não consegui De nenhuma forma Desativar o Parent Pra ele sair do carro Ele não aceitava o que eu vi no tutorial E aqui Foi o meu ponto de desistência Mas pra alguém que só queria brincar um pouquinho Até que eu cheguei longe né E aí O interessante né Que nesse experimento Começa a vir umas coisas na sua cabeça Do tipo Mano Como que eu ia fazer o personagem cair no chão por exemplo Coisa besta que a gente faz nos jogos né Você começa a pensar em como funcionaria Tipo Mano como que faria isso velho Deve ser embaçado Como é que eu ia colocar um mapinha Como é que eu ia colocar algum NPC Cara como é que eu ia colocar barra de vida Água Nadar Mano Que bagulho doido Quanto mais você entende desenvolvimento de jogos Mais você começa a entender que o bagulho é complicado meu amigo E você pode fazer tudo isso E ficar ruim Ficar uma bosta Ficar uma movimentação merda O lance é que nesse meu projeto de jogo Você entraria no carro e não sairia mais Eu ia arrumar uma desculpa né E aqui é onde eu parei E o meu plano Era baixar o blender Fazer eu mesmo os prédios e os carros Ia ficar horrível Ia ficar uma merda Mas ia dar um vídeo que ia entreter vocês Mas Eu decidi ir pro outro caminho Peguei uns assets na unit Por que não Baixei uma movimentação de terceira pessoa Que já vem com tudo pronto Com sistema de inventário Que entra e sai do veículo Baixei um kit de carros Coloquei no placeholder Aí mano Ficou isso aí Ficou uns veículos meio feio Meio torto Com as proporções tudo errada Parece que o veículo é gigante Mas que se dane Eu tive que colocar desse jeito aí mesmo Porque tava bugando Daí baixei um kit de cidade Com prédios, casas e ruas E fui colocando no jogo Meio que sem critério mesmo Só fui tacando Taquei umas ruas de qualquer jeito O projeto da unit virou uma bagunça gigantesca Mas não dá nada O lance aqui é entretenimento O curioso é que eu fiquei duas horas Tacando prédio aí galera E deu uma cidade que Em 20 segundos Você explora ela inteira Tá louco meu Bagulho é difícil hein Daí então criou umas montanhas Ao redor da cidade Baixei uns packs de árvore e grama Fui tacando os pinheiros Tudo e virou isso aí que vocês tão vendo É quase um GTA Fala aqui não Já tem uma cidade pra pegar uns carros Só falta o trânsito Os NPCs O sistema de polícia E claro falta uma harmonia de cores Como isso tá feio Meu Deus do céu É criar jogo é pra quem pode mesmo Com esses aprendizados E talvez mais um pouco de estudo Eu acho que eu conseguiria fazer um joguinho simples e tal Mas eu não tenho a intenção de criar jogo sério não Tá galera Eu só baixei isso aqui pra brincar mesmo Eu fiz tudo isso aqui mais pelo vídeo mesmo Pelo entretenimento Sei que ia ser um negócio interessante Mas falar pra vocês que é legal saber um pouco De como funciona desenvolvimento de jogos né E acima de tudo entender que criar um jogo galera É difícil mano O bagulho é pancada É um negócio que demanda muito trabalho Muito mesmo Muito tempo na frente do computador Coisinha simples que você faz no jogo O bagulho Você tem que ficar um tempão ali decifrando e tal E um salve pros desenvolvedores mano O trampo que vocês fazem é um absurdo Galera seguinte Eu tenho a intenção de juntar uma galera pra fazer um jogo tá Não seria eu que vou fazer tá O vídeo de hoje foi só uma zoeira mesmo Eu queria juntar pessoas que manjam Pra fazer jogos inicialmente pequenos Bem baratos Que fique pronto em 3 meses E que eu gostaria de jogar No estilo gráfico do Playstation 2 E não Não é GTA Por enquanto é só uma ideia Eu não sei quando Nem se eu vou levar isso pra frente Eu preciso saber muitas coisas E quantos de vocês comprariam esse jogo tá Eu criei um canal pra isso Se inscrevam lá Tá galera E lá tem um videozinho com mais informações Fechou? Bom pessoal é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou deixa o like E não percam o vídeo anterior galera Porque tá muito da hora Das rádios do GTA San Andreas Tá aí na descrição Fechou? Muito obrigado Sucesso abraço E até mais E até mais